Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e ao que parece ser aí, né, o último combate do arco de Asgard. Galera, é o seguinte, obviamente, né, esse vídeo contém spoilers, né, então em primeiro lugar eu gostaria de estar avisando, né, caso você não tenha percebido. E se não gosta, cara, vai dar uma espiada em outro vídeo do canal que tem bastante coisa aqui, tá bom? Então, aqui, galera, eu estou pra enfrentar o último boss, que é o Fenrir, tá? O grande lobo que na mitologia nórdica enfrenta aí Odin, né, e é o responsável por toda a desgraça. Galera, eu não... eu não havia, né, feito essa missão até agora, porque eu cheguei aqui nele e apanhei feito um condenado. O meu nível estava abaixo de 100, se eu não me engano, tava... é, tava quase 100. E ele é um nível bem elevado, né, dava pra matar? Dava. Dá sim, como eu falei pra vocês, eu repito aqui, esse jogo, ele não... é... obriga você a estar no mesmo nível que o seu adversário, porém, demora muito e você precisa ser muito habilidoso. E paciente também, coisa que eu não sou. Então, eu falei, bom, deixa pra lá, vou continuar avançando no jogo, quando eu estiver num nível mais alto e tal, eu volto. Então, eu tô voltando agora e vamos ver qual é que é, mano. Se esse vídeo tá no ar, obviamente, é porque deu bom, não sei quantas vezes eu vou matar... vou matar... vou apanhar pra ele. Espero que na primeira a gente consiga, mas não dá pra saber, né? Então, mais uma vez, quero agradecer você que tá aqui assistindo, você que não ficou também... não vai ficar, né? Já deixa o seu like aqui, vê outro vídeo e sua alegria, tá? Galera, é o seguinte, antes de qualquer coisa... deixa eu colocar aqui, volta... aí... É... deixa eu sair do modo foto... É, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô no nível 259, como faz tempo que eu passei aqui, eu não lembro qual que era o nível do Fenrir, tá? Mas logo que a gente começar, a gente vai ver, caso ele fique em vermelho e tal. É... eu tô usando praticamente o traje de Odin. Não é por nenhum motivo específico, assim, da batalha em si, é mais porque eu gosto, né? De fazer toda... eu gostei de fazer toda a saga de Asgard e Otunheim adequadamente, né? Vestido como aí o Todo-Poderoso. Então, a gente tá aqui praticamente com esse traje. É... tô utilizando... é... duas lanças. Beleza? Quem me conhece, tá ligado que, mano, eu sou muito fã de duas lanças, inclusive pra enfrentar animais, pessoal. Cara, sempre vá de lança, seja uma ou duas, porque, cara, é... é claro, né? Você não precisa chegar tão próximo pra causar dano no seu adversário. Então, a chance de você atacar ele e conseguir sair vazado sem tomar dano, né? Numa... sei lá, numa investida dele, é interessante. Deixa eu só ver aqui se eu tenho alguma runa também pra pôr, né? Deixa eu ver... Dano de aptidão, tá. Beleza. Eu vou colocar também atordoamento. Beleza, então. Vamos lá. Bora. Mas ele está tomado por uma tristeza além da minha compreensão. Lamentável, mas necessário. Sabia desde o início que esse lobo era um mau presságio. De início era uma criatura gentil. Mas nossa desconfiança e crueldade roubaram o pobre lobo de sua ternura e vitalidade. Seria bondade nossa matá-lo, então? Passamos do tempo para a misericórdia. O lobo tem um poder que colocaria à prova a força de todos nós. Temo que esteja possuído por um poder que o torna eterno. Então ofereceremos um outro destino. Este cordão não pode ser rompido. Convença ele a colocá-lo. Será como uma coleira cuja magia sinalizará que ele está sob controle. Uma garantia para os Aesir que o temem. É um símbolo, nada mais. Nenhum mal cairá sobre o pobre Fenrir. Fenrir, sim. Você sabe o nome da criatura? Foi Loki quem te disse? Foi sim. É um belo nome. Sim. Morador do poço. Um nome adequado para o atual destino dele. Fenrir! Trago boas novas! Deixe-me! Desejo o melhor, grande lobo. Mas o medo ainda paira em Asgard. Os Aesir se preocupam com seu tamanho e força. É mesmo? Cara, muito louco. E o que eles teriam? A temer, velho amigo. Hav trouxe uma coleira feita pelos anões. Um símbolo? Que rastrearemos à distância para saber por onde anda. Use-a! E viverá e prosperará em Asgard. Tranquilo. Eu sinto um cheiro azedo. Usa coleira. Ou volte para Jotunheimer. Não há outra opção. Filho de Jotunheimer. Eu não te tratei com carinho. Nós temos um vínculo eu e você. E como confio no meu rei, pode confiar em mim. Abra sua boca. Como voto de fé, pode tomar minha mão se não digo a verdade. Justo. Rápido, Hav. Caramba, né, velho? Fique aqui, morador do bus. Beleza, galera. Vamos lá. Primeira coisa. Fogo, pessoal. Fogo. Só fogo tira dano desse bicho. E ele não está vermelho para mim, então significa que o meu nível está bom para enfrentá-lo, tá? Beleza. Ó, quando ele faz isso, pessoal, é o seguinte. Vejam o sinal verde, tá ligado? Fica de olho no sinal verde. E quando ele vier de frente com você, você vai ao sentido contrário. Entendeu? E daí ele nunca vai te acertar. Não me perguntem por quê. Mas daí não te acerta. Sempre ataca ele com a chama. Sem chama também não rola aí, tá vendo? Ó, não tira dano nenhum. Então ativa a chama. E vai. Cuidado com esses ataques. Aqui eu estou num nível legal até. Nossa, mano. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu já teria morrido com esse primeiro ataque que ele deu em mim e pegou, tá ligado? Sempre fique próximo. Acende a chama e vai de novo. De preferência, fica por trás dele. Mano, vai dar super bom dessa vez. Ó, ele entrou na terra. Fica de olho no verdinho. Veio de frente. Você dá um salto, né? Olha lá, ó. Deixei ele vir de novo. Cadê? Ó. Puta, dessa vez deu ruim porque eu não estava de frente com ele. Cara, ele é muito rápido. Chama. Aí, beleza. Caiu. Chama de novo. É uma era de lobos. Ó, quando ele fizer isso aqui, ele vai tacar em cima da gente se a gente ficar longe. Quer ver, ó. Aí, cara. Pega a flecha. Pega fogo nela também. E aí, mira nos pontos, cara. Ó, soltou. Cuidado. Os momentos mais chatos, pessoal, são esses daqui. E daqui a pouco eu vou mostrar outro. Ó, veio de... Cadê? 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 Veio de frente. Ah, caramba. Uh! Nossa. Ia dar muito ruim isso. Mas, ó, agora eu não tenho energia, cara. Eu não tenho energia. Ó, beleza. Pegou a energia, atiça o fogo. Isso aqui, velho, é perigosíssimo. Fica longe. Ele só vai usar essa variação de golpe, galera, depois que ele... que você estiver preso, né? Ele a primeira vez. Antes, fica tranquilo. Ele não vai fazer. Agora ele vai ficar nisso, ó. Vai ficar pegando esse toco no chão. E vai ficar atirando na gente. Não vá pra longe. Ó, ele já tá em chama, mano. Ó, legal. Tá no chão. Fica de olho. Na hora que ele vir pra cima, você vai de encontro e dá um pulo. Ó. Não pega, tá vendo? Apanhei muito pra descobrir isso aqui. Ó, beleza. Não fica muito perto, que ele vai dar aquele furacão. Ó lá, ó. Mas aí, mano, a gente pode pegar a flecha e mandar bala, ó. Boa. Entrou pra lá. Ó, mesmo esquema, galera. Vai pra frente. Sempre de encontro. Nunca fique de costa pra isso, mano. Ó, veio. Puta, vai dar ruim. Sabia. Me enganou dessa vez, cara. Beleza. Beleza. Depois da segunda vez que você enlaçou ele, ele vai começar com isso, ó. Daqui a pouco ele pula com tudo. Ai! Ruivou. Pulou. Fogo nele de novo. Ó, pegou o toco. Fica próximo dele. Sempre com chama. Puta merda. Quase, hein? Quase, quase. Fogo. 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 Puta merda. Espera vir. Vai. Ae. Acabou minha chama. Enche logo. Enche logo. Enche logo. Enche eu. Puta merda. Puta, eu não acredito que eu vou matar esse bagulho, velho. Mano, vai dar bom. Matamos. Matamos. E aí, cara. Foi bom mesmo, cara. Não ter feito isso no início e ter vindo pra cá, meu. Sério. Mano, eu vou até tirar uma foto disso aqui pra ser a nossa thumb. Bom, não vou garantir que seja, né? Mas vamos tentar. Tá muito legal. Não consegui desferir o golpe mortal. Meus juramentos estão intactos. Qualquer pessoa inferior sucumbiria ao seu ódio. Se eu pudesse ter feito isso de outra forma. Ah, mano. O Tyr é o Sigur. Não havia outra forma, Havi. Ah. Nossa sina não muda. Sina ou não, você fez um grande sacrifício por mim. Não foi por você. Não pense que sua generosidade te deu um novo amigo. Lorde dos imbecis. Vou te matar. Todos vocês. Devorando carne de Aesir. O golpe final pode ser seu, filho de Loki. Mas aproveitarei os anos de liberdade antes de vê-lo de novo. Venha, velho amigo. As mãos curadoras de Freya vão ajudá-lo. Deu ruim, hein, Lobin? Você veio dizer o que eu temo? Dizer, não. Mas mostrar uma visão do que está por vir. Ninguém vivo ou morto se iguala a Havi em arrogância. E acreditar ser possível refazer seu destino. Apesar de todos os seus esforços e dificuldades, os fios do destino ainda te amarram com toda firmeza. Mesmo assim, desse padrão, um único fio escapa do confronto e se agarra teimosamente à trama. Aesir, Vanir, sua ruína virá. A terra tremerá, o sol morrerá. Yotnar seguirá suas ruas enquanto o fogo chove nas suas cabeças. E o grande lobo Feirir se deliciará com seu sangue. Mas vocês deram um jeito de viver apesar desse terror. Deixe fluir. Enganar sua morte. Da árvore da vida surgimos. A árvore da vida um dia retornaremos. Mente e espírito se elevarão a um tempo muito além do seu. A um tempo em que vocês renascerão. Ninguém pode seguir. Locke menos ainda. Caramba, cara. Emprendemos nosso fim. Não era pra eu morrer hoje. E eu acho que acabou o arco de Asgard, né? Quem já viu, quem já fez todas as anomalias do jogo e viu o filminho final, Cara, ficou doido agora ao ver esse último filminho que nós vimos aqui. Praticamente é a mesma coisa. Bom, enfim. Deixa pra lá. Depois joguem. Vejam. Não vou dar outro spoiler, né? Bom, se você viu até aqui, É porque você já jogou essa parte Ou porque você não se importa com spoiler. Independente do motivo. Muito obrigado. E assim encerramos o arco de Asgard. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ter certeza... É isso mesmo, cara. Acabou. Então agora eu posso ir pro final do jogo mesmo. Massa, massa, massa demais. Pessoal, é isso. Não se esqueçam de dar uma olhada, tá? Na nossa loja exclusiva do canal. Itens maravilhosos, Feitos com muito carinho pra vocês. Caso vocês queiram adquirir, Agradeço muito. Não se esqueçam também de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.